O presidente Lula tem declarado que houve atos terroristas e, entretanto, ele não considera o grupo Hamas como terrorista. Nega-se a chamá-lo de terrorista. É interessante o seguinte, o presidente Lula. Vamos admitir que alguém entre numa escola e assassine pessoas. E todos veem o assassino. Perante a justiça, os assassinados tiveram um assassino. Como é que se chama aquele que assassinou, se não um assassino? Como é que é possível o assassinato sem assassino, o ato terrorista sem terroristas, apesar de ver os terroristas aplicando os atos terroristas? Dizer que houve atos terroristas e que Hamas não é um grupo terrorista é como dizer, há um assassinato com um assassino presente, mas o assassino não é assassino, apesar de praticar assassinatos. É uma lógica que um modesto professor de província não consigo entender, porque a minha lógica é apenas cartesiana. E parece que é uma lógica diferente do presidente Lula, que até eu compreendo. Porque Celso Mourinho, seu conselheiro, prefaciou, segundo Manioli, na Folha de São Paulo, um livro em que o grupo Hamas, um livro do grupo Hamas, dizia que tinham que utilizar todos os métodos para derrubar Israel. Então, tanto Celso Mourinho, como o presidente Lula, sabem dos atos terroristas, mas se negam a chamar os terroristas que praticaram atos terroristas e terroristas. Isso é muito estranho. E é interessante o seguinte, mas estranho porque, quando ele chama aquele grupo desarmado, a meu ver, de baderneiros, que invadiram o Congresso no dia 8 de janeiro, como se esses fossem terroristas sem quem tivesse havido um tiro, ninguém ferido, e nega-se a chamar aquele que matou 1.300 pessoas desarmadas e terroristas, é muito estranho. É uma lógica que um velho de 88 anos não entende mais, porque eu continuo seguindo a lógica cartesiana, que 2 mais 2 são 4, não 2 mais 2 são 5 ou 3, de acordo com a convidência daqueles que interpretam a lógica. da impressão que estamos com a nova língua, de 1984, de Jorge Orwell, em que o grande irmão mudava os fatos na sua linguagem, de acordo com as suas conveniências. E é algo para meditar, até porque também me preocupa o presidente Lula. Ele teve a presença, segundo os jornais, tenho a impressão, não quero afirmar, mas de que representantes do Hamas estiveram na posse do presidente Lula. Lula, que por essa razão também, pela amizade que tem com o grupo, não quer declarar como terrorista. É amigo de um ditador notório, perseguidor, que matou pessoas, chamado Maduro, na Venezuela, e recebeu honras aqui no Palácio do Planalto. É amigo de Ortega, esse ditador terrível da Noruega, da Nicarágua. É amigo dos ditadores de Cuba, a mais antiga e mais sangrenta ditadura que temos na América Latina, que o Vidal Castro matou milhares de pessoas, em paredons, sem julgamento. É amigo do ditador Putin, que iniciou uma guerra de conquista inadmitida pela ONU. É amigo de Xi Jinping, que é um ditador na China, porque na China, apesar de ter uma economia brilhante, porque é uma academia liberal, o governo é um governo ditatorial, comunista. E é amigo dos ditadores do Irã. Mais do que isto, nessa amizade, enfim, ataca governos que muitas vezes, enfim, podem ter essa, ou aquela linha, mas são escolhidos pelo povo. Então, os planos internacionais, as suas grandes amizades, são com ditadores. E fala numa democracia no Brasil, em que chama de baderneiros, que não tinham nenhuma arma para dar golpe de Estado, no dia 8, de golpistas e terroristas no começo. Hoje já não usa mais o tema terrorista. Se o que se utilizasse, teria que aplicar o inciso 43 do artigo 5º da Constituição, em que os omissos, aqueles que não tomaram as cautelas que o governo de São Paulo tomou, desde 6 de janeiro, para evitar as badernas, teriam idêntica responsabilidade pela Constituição. Tudo isso me preocupa. Me preocupa porque o primeiro mandatário do Brasil é aquele que conduz a política brasileira. É aquele que, no seu primeiro governo, foi pragmático. Conversava com todas as correntes e conseguia ter o país em harmonia. E que agora, ideologicamente, divide o país. Lembrando-se que 60% do eleitorado brasileiro não votou nele. Ele teve 40% dos votos. 60 milhões de votos entre 150 milhões de eleitores. Talvez fosse um momento de refletir. E pensar com o presidente da República, que o grande presidente é aquele que consegue unir o povo. fazer com que o diálogo se faça. Numa democracia sem ódios. Numa democracia em que, através do diálogo, se aceite a oposição. Mas se vive em harmonia. Porque o Brasil só crescerá, efetivamente, no momento em que o povo se unir. E perceber que os desafios do mundo moderno são enormes e não uma nação dividida que vai conseguir enfrentar. Gostaria que deixasse de ser o ideológico que é atualmente. Para voltar a ser o pragmático que foi no seu primeiro mandato. Obrigado.